Se espera na fila, rapidinho chega a tua hora Se espera na fila, rapidinho chega a tua hora Rebola, 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 rebola Só longe do teu pai que tu rebola Rebola, rebola, rebola Novinho então rebola Se espera na fila, rapidinho chega a tua hora Rebola, 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 rebola Só longe do teu pai que tu rebola, rebola Rebola, 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 rebola Vá pra postar Tik Tok incomodando as invejosas Sabe por que que ela fica assim que cê tem o que ela mantém? Rebola essa anime cê faz como ninguém Já tentei caçar em outra mas outra não me faz bem Vai combina até dar tropa do mantém Tu fudeu sua camada agora vai fuder com o trem Vai combina até dar tropa do mantém Vai combina até dar tropa do mantém Tu fudeu com a madeira agora vai fuder com o trem Tu fudeu com a madeira agora vai fuder com o trem Vai combina até dar tropa do mantém Jogando a bunda e chegando a tropa Vem provocando as invejosas De vinte de curto calcinha rosa Essa data é mó gói caca Volta no peru vem xixu pé de tapa na cara Toma safada J.R. do tp que te dá sequência ativada J.R. do tp que te dá sequência ativada Vem, 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 vem Enén Senta pro R de bala que é da tropa do mantém Vem, nenén, senta pro R de bala que é da tropa do mantém Boca no perume, juju, pé de trama na cara, eu uma safada É o KR do TP que te dá sequência de fora Venenem, 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 venenem Vem neném, senta pra ir de bala Que é da trama do manto Rebola, 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 rebola Só longe do teu pai que tu rebola Rebola, 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 rebola Só apostar de que tô que incomodando a inveja Rebola, 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 rebola JTL do TP, caralho E aí KR, caralho, esse é o P Sabe pra ritmo, rap, rap Tudo que cê queria tá aqui, tá legal? Caralho, tem muito sexo DJ JL do TP Vai segurando piranha É o TP, caralho É o bonde DJ KR, porra Do TP, caralho Meu nome sócio Na putaria Respeita 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 Obrigado 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 Ha 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 Tchau, tchau.